Em época de calor não é nada fácil. As temperaturas altas dão uma sensação de mal-estar, cansaço, rendimento cai. As crianças ficam mais inquietas, irritadas. Em Uberlândia, algumas escolas adotaram alternativas para deixar a tarde das crianças mais fresca. Até mesmo nas escolinhas, a criançada tem energia de sobra. Mas no calor do verão, essa energia precisa ser controlada. As garrafinhas d'água ficam ali à disposição e na hora das brincadeiras, nada de exageros. A gente evita que elas fiquem em ambiente fechado muito tempo, sempre à sombra. Aqui no tanque de areia que é fresquinho, é comum atividade com água. Mesmo fora da piscina, alguma coisa bem fresquinha, uma bacia com água, alguma brincadeira. E é comum as crianças ficarem sem uniforme mesmo, só de sunga, de calção, fresquinho. À procura por um lugar mais arejado, esta outra escola infantil mudou de endereço. Agora as salas de aula têm até varanda para os dias mais quentes. E as atividades na piscina são intensificadas. Diariamente, as crianças têm aula de natação. Hidratação é essencial durante esse período. E a ingestão de água é tarefa obrigatória. A água tem a sua importância em particular. Mais do que 60% do nosso organismo, do nosso corpo, é constituído por água. Então, dentre várias funções, ela que lubrifica nossas articulações. Então, se a pessoa for parar para pensar bem, ela vai prevenir lá no futuro a osteoporose, alguns tipos de doenças que podem vir provenientes disso. A nutricionista Heila Sattel tem dicas diferenciadas para incentivar, principalmente as crianças, a se hidratarem. A primeira delas é bem simples. São as águas aromatizadas. Aqui tem maçã e canela. Então, a combinação de maçã e canela, ela é importante para a criança porque tem cálcio, contém vitaminas, contém minerais. E esses nutrientes, eles se soltam na água. Então, a mãe faz essa água cedo, deixa na geladeira, fica o dia inteiro essa água, né? A criança vai tomando. Esta outra dica não é uma maneira de amenizar o sofrimento por causa do calor. Esse aqui é um sushá tranquilizante, calmante. Por que sushá? É um chá com suco. Então, vai misturar o chá com suco. Os dois têm propriedade calmante, tranquilizante, justamente para aquelas crianças, porque está muito quente, vira para um lado, para o outro, não consegue dormir. Então, fica irritada, acorda mal-humorada, justamente por esse calor todo. O maracujá? O maracujá tem as propriedades calmantes e a erva cidreira, que é o capim cidreira, no caso, que eu usei, que a gente pode achar em quintal de vozinha, no vizinho. Caso não ache, não encontre, é só comprar mesmo a erva e fazer da mesma forma. Porém, o capim a gente ferve e a erva você apenas abafa. Então, a forma de fazer é ferver, igual eu fiz aqui, ferver o capim, colar, esperar esfriar, coloca o liquidificador com o maracujá, a polpa do maracujá, depois você bota gelo. E, por último, a nutricionista ensina como fazer um suco com nutrientes que ajudam a manter o corpo saudável durante o verão. Esse suco é mesmo para repor aqueles nutrientes, aquelas minerais, vitaminas, que foram perdidos, né? Porque, neste calor, acontece de perder vários nutrientes e, às vezes, a reposição da água fica incompleta. Aqui, eu estou usando água de coco. Água de coco é uma importante fonte de potássio. Pepino é um aliado, né, para regularizar a pressão arterial. E ele também é diurético, é um alimento super saudável devido às suas vitaminas. Tem a maçã também, a maçã vermelha com casca, né? A maçã, ela contém uma fibra, ela contém pectina. Age como uma vassourinha que ela vai limpando o nosso organismo. Ela contém licopeno, que é um antioxidante, protetor de sistema cardiovascular. Ela contém também antacioninas, que são substâncias protetoras do sistema hepático, vascular, cerebral. Então, tudo isso para a criança poder ter uma energia melhor, para estudar melhor. E, além disto, temos também o gengibre. Pode colocar um pedaço bem pequeno, no caso, ele é bem forte, ele é picante. Aí, vai do gosto de cada um para colocar. Mas, é importante que tenha o gengibre no suco da criança. O gengibre é um alimento muito versátil. Você pode colocar tanto no sal, como no doce, tanto no líquido, como no sólido, tanto no quente, como no frio. Ele é termogênico, ele é antioxidante, anti-inflamatório. Daquela criança que está fungando muito, gripada, resfriada. O gengibre é um remédio mesmo, ele é bem preventivo mesmo. E a hortelã. A hortelã, para dar um sabor, ela tem aqueles seus poderes também medicinais. Que tem cálcio, tem ferro, que são minerais, vitaminas, que constituem as nossas células. Importante para a criança. A água de coco, ela já é doce, mas aí vai do paladar de cada um. A doçada é a gosto. Pode usar açúcar cristal, açúcar mascavo, que é o mais saudável. Ou, caso seja o diabético, entre com um adoçante. E depois é só bater. É bom colar, que é um suco voltado para a criança. A criança gosta mais coado. Se for para o adulto não há tanta necessidade. O segredo do suco é estar bem geladinho. O segredo final para a criançada, principalmente. É colocar umas pedrinhas coloridas de gelo. Para ela poder dar um tchan no suco. Incentivar mais a criança. O segredo final para a criança. Legenda Adriana Zanotto